Bom dia pessoal, estão todos bem? Espero que sim. Pessoal, a gente está decolando aqui bem próximo ao primeiro batalhão, próximo à ponte do Janga. Vou mostrar a vocês hoje o inverso, que sempre eu decolo de Casa Caiada e venho para o lado de cá. Hoje eu estou decolando do Janga e vou para Casa Caiada mostrando para vocês o canal do Fragoso, a situação como está atual. Tem muita casa que já foi desapropriada e tem muita casa ainda para ser desapropriada. Vou mostrar para vocês aí, fazer um voo lento, para vocês poderem ver os detalhes. Está vendo? Essa área aqui tem quase 100 metros de casa desapropriada, bem próximo aqui ao Janga, ao canal aqui. E daqui a gente vai seguindo até o bairro de Casa Caiada, mostrando a vocês a desapropriação que já aconteceu e a que vai acontecer ainda. A obra é demorada, mas está andando pessoal. Quando é para a gente meter o pau, a gente mete o pau. Hoje mesmo é domingo e tem poucas pessoas trabalhando, mas tem trabalhando, né? O que é bom é isso. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, mais casa desapropriada, próximo aqui ao quartel do primeiro batalhão. Mostrando mais a vocês ainda, indo até a ponte de Rio Doce, depois indo até o bairro de Casa Caiada, mostrando toda a extensão desse canal do Fragoso. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário, que esse é o combustível para a gente produzir mais vídeo para vocês. Esse é o segundo vídeo do ano de 2024. Agora vamos ao vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.